Salve rapaziada, eu sou o Boquinha e to começando mais um vídeo para vocês e hoje, se eu não faço esse vídeo com o Renan hoje, eu to falando, vai comigo, vai comigo, ele não dorme, ele não dorme, mano aqui em casa ta todo mundo doido pra dar um rolê, pra dar a bm, e eu quero ver por causa que a minha ser o terminal do dia, você vai terminar o dia. Porém ta parado por minha culpa tá, eu falei pra parado que ta ficando um pouco caro, mas eu quero ver como ficou, nossa cara meio parecida. A minha, porém vai ser um pouco mais forte que a sua, não tem problema, não tem problema. A minha eu quero ver quem é Andy, o outro é o mesmo, é um JZ né, é um JZ, só a minha é uma BMW da geração mais nova, a minha da anterior, só que a minha é pequenininha, o entre-eixo dela, tipo assim, é mais arística, e eu acho que você vai gostar, tamo? Eu to louco pra andar, to falando um pouquinho, tava parado assim, vamos, deixa eu andar nesse carro, não foi Deus, eu vi só o Leo andando até agora, Colocou um farolzinho novo, nossa, um farolzinho novo, não, mas ficou bonito depois desse para-choque, velho. O que deu praia, velho? Delete. Ah, se o guarda pegar eu e falar, olha, como que ficou errado. Ali uma placa. Nossa, mas ficou muito bonitinho, parece que foiadinho, né? Parece. E o pior que parece foiadinho, né? E essa cor é que eu gosto de verde também, esse detalhe do banco de verde. Não, eu vou curtir andar, pode fazer um twistinho? Ah, ah, ah. Agora a gente tá com um monte de pneu da Pneu Store? Agora você vai fazer pra, pra fazer, na rua mesmo? Não, mas daí eu vou levar na rua. Vamos lá, vamos lá. Oi? Regulagem no banco. Será que tem? Não, sinto não. Sinto que delete também. Sinto que delete. Olha, tá muito bonitinho. Olha aqui, ó. USB pra vocês jogarem. Remap, fazer o remap. Você garreia pra trás? É. Aí mesmo. O freio de mão não tem, tá? Não? Não. Ah, tá. É, eu já achei. O freio de mão não. O freio de mão não. É que é diferente, né? Ah, esse negócio ali é muito bonito, né? Fica meio sujo, mas... No caso a sua não vai ser Fulltech, né? Não vai. Não é em G Pro? Não sei. Eu comprei. É FT 10.000, qual que é? É a... G Pro. É? G Pro. Então, é... É igual do Renato. É em G Pro, em G Pro. Isso. É a mais top. É que o Eric é em G Pro zero, né? Deve ter que ganhar comissão, certeiro. Nossa, esse barulho aqui. Ela é uma perva ou não um pouquinho? Não. Pegou? Como é que ela tá funcionando ainda? Parece que tava com o motor ligado. É... É... A bomba de combustível. Ah, tá. Cara... Ótimo. O Leão andou de boa, mas não tá bom não. Não. Pra falar a verdade, o que eu tô com medo que andar e vai quebrar é o Renato. Tá com medo ainda? Aham. Pode perder o medo já. Pode ter certeza, né? É. Vai ser o último a andar. Ó, molecada. O Renan já subiu no meio fio ali. Ixi, como é que faz? Ué? Acelera. Acelera e freia. É, acelera e freia. É, então. Tem que esperar abrir. É um bagulho violento, viu? É violento. A hora que abre, sai de perto. Nossa, dá até medo de acelerar, velho. É, olha agora. Vou falar um bagulho sério pra você. Quando você espetar, vamos supor, primeira, segunda... Se você, tipo, acelerar muito rápido e abrir muito rápido, é perigoso. Tá. É que nem o seu carro em dia de chuva. Claro que você pisa demais assim e ele já... Ele sai. Ele sai. É perigoso. Ah, vou de boa, vou de boa. Aí a seta. O que eu perdi? A seta. Esses dois é seta. Olha lá, tá vendo a luz? Tá vendo? Tá vendo? É que usa adesivinho no... Ar-condicionado. Ar-condicionado. Aí se quiser apagar a luz aqui, ó. É muito legal, mano. Olha, tem a faixa aqui, ó. A luminosidade aqui. É. Eu gosto, hein? Legal, né? A buzina. A buzina e a... O aqui, ó. Se você aperta esse botão aqui, ele grava. Tá vendo? Aham. Ah, é fote aí também? É. Tá vendo esse rack aqui, ó? Tipo, ele grava e eu... Vamos supor, se você andar... Tipo, se eu emprestar o carro pra você, eu sei se você... A velocidade... O acelerou ou não. É. Você sabe que eu fiz isso também? Você ligou um pouquinho o carro, vai, né? Acelera um pouquinho mais. Uhum. Ah, você vê, mas é muito bruto, né? É bruto, é bruto. Tá quente, vai acelerar? Pode acelerar. Ah, mas esse barulho é muito ruim, velho. Você quer me vai ter? Vai. Fleta, tá... Passe, na verdade, é frutinho, né? Fleta, fica frutinho, mano, cara. Fleta, mano. Fleta, mano, tá aqui. Fleta, mano. Fleta! Fleta, mano. 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 Tipo assim, APB mais 3 que tudo isso? Aí eu ia falar de APB agora. Como é um carro para drift? Ou a cambagem é feita para drift. Então se você pegar... Se segurar o bagado não soltou... Não... Se você pegar uma alta velocidade, aí ele trim... Porque a cambagem é negadinha. É, é, é. É, é, é. É, é um carro. Você aperta a embreagem. Aperta a embreagem. É. A vovó aperta e acelera. É, é, é. Mas tem view? Tem view, não? Ah, mas o pessoal vai aqui pré-corte, né? Pré-corte, é. Eu quero morrer no meu nome, meu. É, é, é. É, mas ele falhou. É, mas ele falhou. É, mas ele falhou. Vai para a pauta e até toda hora ou até não me vingança? É, eu não. Não posso, eu sei por toda hora, não. Não, tem. Eu não vou chegar. Quando o Renato for ousar, eu vou ficar assim. Nossa, o patinão é massa, hein? É muito massa, você passa debaixo, eu tô fazendo o patinão aqui, tem que empurrar direto aqui, né? É, tem que empurrar direto, né? Tem que empurrar direto, né? Tem que empurrar direto também, né? Nossa, é muito massa, hein? Muito massa, não é? Não é muito confortável, né? Não é? Não é? Não é muito confortável, né? Não, você acerta com o carro, mas o que você vê? Ah, meu amor! O barbou e o outro lado, né? O barbou e o outro lado, né? Que maneiro! Não vai ter uma força, mas pelo peso, o carro te dá de uma nada. Tipo assim, tem muito torque, né? É! Só um carro rápido, né? Não, nem é? Sim, não. É tão alto. Asmediência... É muito alto! É muito forte! É muito alto! É muito alto! Énima de baixo! E aí 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 Ajudar, viu? Tá atrás dele, hein? Bem, mas faz assim, não cuda a embreagem não. Só pisa e você lança o carro. Entendeu? Quando você tiver seu carro, você vai aprender a jogar ele. A não... Não acordar a embreagem. Tem cuidado. 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 Não pode correr o carro, eu gosto disso, sabe? A debreagem. A debreagem tinha a válvula, agora... Tem cuidado. Tem cuidado. Tem cuidado. É piturro ou piturro? É piturro. Vai caro. Vai caro, cara. Vai caro. Ai, eu adoro. A gente tem que ter um buraco. Não foi o buraco, mas eu doendo. Não foi o buraco, mas eu doendo. Não foi o buraco, mas eu doendo. Eu acho que você precisava andar nesse carro. Eu acho que você precisava andar nesse carro. Pra você animar pra arrumar o seu logo. Eu sou o buraco. Eu estou animando. Eu sou o buraco. Chegou o buraco. Viro lá, vai. Eu tô animando. E aí É muito mais velho Não é lindo, não é lindo Ela corrida na primeira, ela pode ser linda Nossa, mas é que ela não tem a nossa mais marcha nela É, mas é Com a relação dos cantos É muito pouquinho Mas esse avalto de Ford que a primeira É muito rápido Mas a nossa tem uma vez de desligar Você lembra aí? Veio uma vez que você tem isso aí no meu lugar Não tem como, não vai É automático Se ele pega os carros, você É que eu vou abusar, né? É uma coisa que está indo na doação Agora vai lá para você Se esse carro Com a chuva Aí eu tenho medo, né? Cadê? Eu tenho medo, né? É É É Olha meu carro É 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 Esse barulho é muito louco! Até juliz de roupa! Pode andar na rua, com uma garzinha mínima, quando ele voa! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! É quase três de mão, né! Quando o três de mão não funciona, você não fica com o tom, né! Você anda comigo! Vem aqui. Está fazendo nada? Só um pouquinho. Vamos pegar as pernas. Não precisa? Ah, mano. É, não precisa não. Ah, mano. Olha, o da tá logo com o encoxê. Eu tenho que parar de gravar. É claro que é isso. É um ladinho, não sei se é? Olha, tá logo com o encoxê. É louco, não é? Ah, eu quero fazer caminha assim também, deixar pra ir original, sabe? Olha, original só com a... com a Inge Pro, aí. Dez. Dez. Tem a lojinha, hein? Gigantinho, né? Esse é dos bons, né? Que tem aqueles lá que comprando... É, que dá esse aí, é bom. Aquele igual que tem no chevetinho do Léo, né? Aquele lá é mais barato, né? É japonês, é japonês. Gostou, não? O que é isso? Pô, que é sério? Meu Deus do céu, eu só fui lembrar e soltei. Só que a gente pisa aí, não. Você pisa na roda, velho? Pisa na roda. Nossa! Eu só dei só uma... Eu só dei só de moto de caguí, assim, velho, né? Ai, é difícil sair desse carro por causa do... Renazinho! Gostei, hein? O que que você achou do carro? Achei que agora eu quero terminar de fazer um projeto a minha. Você não vê a hora agora de andar na rua? É, mano. É diferente, né? Andar na rua, né? Se chover, eu vou dar um pião, hein? Vai? Chover, tem que dar um pião, molecada. Toda vez que vai chover, eu deixo ele aqui. Por quê? Porque a borracha da Kimia não chegou. É carro velho, né? É carro velho, ó. Tem que ter uma manhinha, né? Tem, tem que ter uma manhinha. Principalmente pra fechar a porta. Se não bater... Não, eu não sou de andar, hein, molecada. Ficou legal? Ah, é... Sensação gostosa de andar, sabe? É diferente, né? É um carro de drift só que você pode andar na rua. Não é normal, né? De andar com um carro desse. Não, não. É até perigoso. É até perigoso. Tem que ter calma. Renan, uma pessoa que nunca fez drift. De andar com esse carro aqui. É, se ela for tranquila... Ela vai dar uns poucos, sabe? Ela vai ver como é que o carro... Mas se ela for com emoção... Ah, não. Daqui que eu sei que você não respeitar o carro... Você ferra. E vai embora. É, e... E vai embora. É, é tudo. Tem que encontrar pela frente... Mas e aí, molecada? Meu carrinho tá aí. Sem salvo. Olha, tô com medo do Renato agora, hein. É, mas a gente tem que preocupar. Eu sou de boa. Renanzinho é tranquilão. É, pelo menos o Renato sabe fazer drift. Ele sabe fazer. Então, se ele arriscar é... E o problema é que ele não tem dó. O pobre é que ele não tem dó. Mas beleza, Renan. Obrigado pelo rolê. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Fui. Aí, molecada. A bebinha tá em casa. O vídeo ficando por aqui. Se você gostou do like. É nóis. Tamo junto. Valeu, falou. Tchau, tchau.